Neste hotel, Pierrot e Colombina já esperam os turistas foliões. Tudo decorado e apesar de muito trabalho, os funcionários esperam animados os hóspedes. O local tem 40 apartamentos com capacidade média para 110 pessoas e já está lotado. O carnaval lota com uma certa antecedência, ou seja, são vendidas as reservas com uma antecedência bem grande. O pessoal se programa mesmo, é uma data que não tem erro. Apesar de decorado para o evento, a gerente disse que não haverá programação para os hóspedes dentro do hotel. Porque a prefeitura está com uma programação muito bacana, então nós vamos estar passando esse roteiro para os turistas estarem participando do carnaval de Pós-Cabos. Já este resort, com capacidade para 500 hóspedes, está com o salão todo decorado para animar os foliões. Com 100% de ocupação, os bares para todas as idades já estão garantidos. Um só são para as crianças, outro são para todos, para adultos e crianças. E o grande diferencial desse carnaval nosso é o show da palavra cantada, que é um show de carnaval desse grupo artístico, que é um grupo especializado nas crianças menores. O local é especialmente preparado para quem procura um carnaval em família e mais tranquilo. E para quem não gosta de bailes carnavalescos, a programação também está garantida. A gente tem shows com voz e violão, a gente tem teatros, então assim, a pessoa vai ter a opção de, que é uma coisa de carnaval, temos. Na programação, que é uma coisa mais tranquila, mais sossegada, mais em família, temos também na programação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.